E aí, você sonha em trabalhar na TV Globo, na Record, fazer novela, fazer sucesso? Pois é, 40 famosos não querem mais fazer novela e estão correndo longe de um folhetim. Curte, comenta, compartilha? Vamos conferir? Bloco Social, começando! Que tal começar por Alexandra Marzo? Ela que é filha de ninguém menos que Beth Faria e Alexandre Marzo, fez novelas como Salvador da Pátria e grandes sucessos da TV brasileira. Mas desde que participou de Suave Veneno, em 1999, na TV Globo, decidiu sumir da TV e não fez mais novela. Lá se foram 25 anos. Alice Braga, muita gente até pediu, insistiu a Globo pra contratar ela pra ser protagonista de alguma novela. Mas ela sempre investiu na carreira internacional. Na TV brasileira, fez Carandiril, outras histórias, super bonitas, brasileiras, Samanta, mas preferiu investir na carreira internacional. Desde 2018, quando fez Samanta, sumiu da TV brasileira. Tem também nessa história Taylor Lee. Ele que brilhou em nada menos que A Dona do Pedaço. Foi seu único trabalho na TV. Contracenou com ninguém menos que Paolo Oliveira, mas disse que desde então não quer mais trabalhar em novela. Segundo ele, você fica um ano, oito meses, dez meses dedicado a um papel. Ele prefere o cinema. Ana Paula Arósio cresceu na TV brasileira. Fez Éramos Seis, o SBT, Por Que Não, Terra Nostra, Ildo Furacão e muitos trabalhos da Globo. Foram quase 20 anos dedicados à TV, até que em 2012 ela abandonou as novelas. Até hoje, a Globo fica insistindo, mas parece que ela não quer voltar mais a fazer novela. Tem também André Marques, que ficou super famoso no país inteiro como mocotó dos primeiros anos de Malhação. Depois se tornou apresentador do Video Show, do The Voice Brasil, do Ed Casa, até que foi demitido da Globo em 2021. E dizem que, na Globo, para fazer novela, ele não quer mais. Chegamos então para Bianca Comparado. Ela ficou famosa aqui no Brasil quando participou da série 3% da Netflix e também da novela Avenida Brasil, 2013. Pois é, depois se aventurou na carreira internacional e apareceu recentemente na série Gaze Anatomies, um grande sucesso no mundo inteiro. Voltar às novelas, eu acho que por enquanto não. Bruna Marquezine a gente viu crescer. Foram muitas as histórias, mulheres apaixonadas, em família, Deus salve o rei, até que o contrato dela com a Globo acabou em meados de 2021 e não foi mais renovado. Ela então apostou na carreira internacional e anda fazendo filmes lá em Hollywood, como Besouro Azul. Já assistiu? Tem também Bruno De Luca, que também participou de Malhação. Fez, desde jovem, o programa Domingão do Faustão e apareceu em outros boletins da TV Globo. Não é de hoje que o rapaz decidiu aposentar a carreira de ator. Recentemente se envolveu em uma grande polêmica e acho eu que muita gente não quer vê-lo na TV. Será ou não será? Bruno Galhaço também fez Paraíso Tropical, participou de grandes sucessos como Cordel Encantado, recentemente apareceu em filmes da Netflix. Perguntado se voltaria à TV Globo, ele já disse em entrevista que não, que novela gera muito tempo de desgaste e ele não quer mais isso. Tem também Camila Pitanga, que fez Velho Chico, Por que não? Paraíso Tropical, entre grandes sucessos da TV Globo. Recentemente ela apareceu na série Aruanas da Globoplay e já avisou, novela não, só filmes e quem sabe séries. Continua muito linda. Concorda ou discorda? Deixe a sua mensagem que eu quero saber. Chegamos então a Carlos Casagrande, também participou de grandes sucessos como Fina Estampa, Por que não? Paraíso Tropical, Mulheres Apaixonadas. Foram mais de 10 trabalhos na TV Globo. Hoje ele mora lá nos Estados Unidos e é corretor de imóveis de luxo. Por enquanto, ele diz que não pensa mais em voltar ao Brasil e as novelas. Carolina Ferraz atuou na Globo em mais de 20 novelas. Haja coração, por amor. Grandes foram os sucessos, até que ela deixou a Globo em 2017. Está na Record no Domingo Espetacular. E ela mesmo diz que estava um pouco cansada dessa coisa de novela e comprometimento de um ano de trabalho. Preferiu se aposentar. Cissa Guimarães fez muitas novelas, principalmente nos anos 1980. Muita gente lembra dela em Direito de Amarro, 87. Salve Jorge, 2013. Hoje ela segue como apresentadora do Sem Cessura da TV Brasil. Acho que ela não vai deixar esse poço para voltar às novelas da Globo. Tem também Fábio Júnior, nosso eterno Jorge Tadeu. Por que não? Aquele cara que arrepiou o Brasil lá em Rock Santeiro. Quando aparecia em novelas da Globo, o público amava. Até que ele participou de Corpo Dourado no final dos anos 90 e prometeu naquela época não voltar mais às novelas. Muita gente gostava. Gostava? Tem também Fernanda Souza, que estreou na TV brasileira em Tiquititas, o SBT. Na Globo fez muito sucesso em Alma Gêmea, que está sendo reprisada agora no canal. Muita gente não acreditou quando ela disse que não voltaria a fazer mais novelas e iria se dedicar à carreira de influenciadora e de apresentadora. Foi o que aconteceu. Tem também Giovanna Antonelli, que foi protagonista de muitas histórias da TV Globo. O Clone, uma das novelas mais vendidas do Brasil no mundo, ela foi protagonista. Em 2019, o contrato dela com a Globo chegou ao fim e ela disse que tem optado, preferido fazer filmes e séries que leva bem menos trabalho. Guilherme Berger ficou famoso lá no início dos anos 2000, quando foi um dos integrantes da vagabanda em Malhação. Fez muito sucesso, fez outras novelas e acabou indo para a Record. Hoje mora nos Estados Unidos, atua com marketing e já foi perguntado várias vezes se quer voltar ao Brasil para atuar em novelas e ele diz que não. Gustavo Leão seguiu os passos do Guilherme Berger, só que na cozinha. O rapaz sempre teve sonho de ser chefe de cozinha. Foi para os Estados Unidos estudar, montou um food truck e continua lá com sua esposa vendendo muito hambúrguer. Ele fez muito sucesso em Paraíso Tropical da TV Globo, Malhação e algumas novelas da Rede Record. Tem também Helena Ranaldi, ela que participou de Pantanal, Despedida de Solteiro, Mulheres Apaixonadas e foi apresentadora do Fantástico. Está há mais de 10 anos sem aparecer na TV e muita gente até hoje se pergunta, será que uma das mais belas atrizes da nossa história ainda vai fazer novela na TV Globo? Ela acha que não. Isis Valverde fez Amor de Mãe e fez também vários sucessos da TV Globo como Sereia. Será que você lembra? Pois é, ela brilhou em muitos sucessos. Recentemente o contrato dela com a Globo acabou. Ela se casou com Marcos Buais, ex-Avanessa Camargo e por enquanto está morando lá nos Estados Unidos. José Maier fez Tieta, quem sabe Fina Estampa. Foram muitos os seus sucessos que a gente poderia fazer um vídeo só dele. Mas ele foi demitido da Globo em 2016, depois de Tempo de Amar e não voltou mais as novelas nem na Globo nem em outro canal. Faz falta. E você, o que é que acha? Me conta aí. Tem também Karina Bach. Ela que fez novelas como Corpo Dourado, participou de grandes sucessos como Malhação, recentemente se assumiu evangélica e é quase uma pastora. Já detonou atores, diretores, o pessoal da TV Globo e muita gente disse que na Globo ela não pisa mais. Ela também já disse que não quer mais fazer novela. Larissa Emanuela fez Carrossel, fez também As Aventuras da Poliana e grandes sucessos lá no SBT. Foi para a Globo e fez Além da Ilusão. Recentemente ela disse em entrevista que hoje está preferindo fazer filmes que novela demanda muito tempo, cerca de um ano de trabalho e é isso que ela não quer mais. Leandro Hassum fez muitos programas humorísticos e algumas participações em novelas da TV Globo. Muita gente lembra de Caras de Pau, Por Que Não Chapa Quente, suas participações em Zorra Total, mas há quase 10 anos ele resolveu se dedicar exclusivamente ao cinema e não tem mais aparecido em programas da Globo e de outros canais. Lisandra Souto fez muito sucesso nos anos 90, quando fez Gente Fina, Meu Bem, Meu Mal, 4x4, Tenda dos Milagres, até que ela casou com o ex-jogador de vôleitante. Depois que se separou, fez algumas participações, Apocalipse, Saúl e Jorge, mas ela disse que é muito cansativo e por enquanto prefere fazer outras coisas. Luana Piovani fez muito sucesso na Globo. Sexapio, será que você lembra? Bom, quando era jovem, era uma das mulheres mais lindas da nossa TV. Foi morar em Portugal, casou com Pedro Scooby, até fez trabalho em Portugal, mas por enquanto ela prefere seguir como influenciadora e modelo. Novela, por enquanto, ela não quer mais. Ludmilla Dyer fez muito sucesso em Malhação, quem sabe Senhora do Destino, outros trabalhos na TV Globo. Em meados de 2010, tanto Globo quanto Record disputavam a Loura para fazer novela. Ela recusou e foi morar nos Estados Unidos. Hoje em dia, ela diz que não quer mais fazer novela e segue morando na terra do tio Sam. Marcelo Antony também fez muito sucesso em Fina Estampa, em novelas como Os Maias e outros trabalhos na Globo. Também brilhou no cinema e hoje está morando em Portugal. Recentemente, ele abriu uma hamburgueria e avisou. Se tornou corretor de imóveis de luxo. Por enquanto, não pensa em voltar às novelas. Tem também Marina Rui Barbosa, que fez Deus Salve o Rei. Muita gente lembra do seu último trabalho na Globo, que foi Fuzuei. Pois é, depois que essa novela acabou, seu contrato com a Globo acabou e ela não quis renovar. Ela prefere se dedicar a séries, filmes e também comerciais de TV e de internet. Chegamos então a Max Fercondini, que brilhou no Globo Ecologia. Mas, porém, seu primeiro grande sucesso na TV foi a novela Esplendor. Fez laços de família, malhação, linha direta, entre vários outros trabalhos. Depois que deixou o Como Será da Globo em 2016, dedicou-se a viajar pelo mundo de barco. E até hoje, oito anos, não voltou à TV. Chegamos então a Miguel Falabella, que foi o eterno apresentador do video show. Aquilo que muita gente lembra. Mas ele brilhou em novelas como Selva de Pedra, As Noivas de Copacabana e tantos sucessos. Hoje, o Miguel se dedica a musicais e ao teatro. Há algumas participações na TV, mas não novelas completas. Esse pode tudo. Paula Lavinia, a mulher do Caetano Veloso, fez muito sucesso quando era jovem na TV. Participou da primeira versão de Vale Tudo e em várias novelas da TV Globo. Nos anos 90, ela abandonou as novelas e não voltou mais. Hoje, ela é empresária do cantor Caetano Veloso, seu marido, e faz pequenas participações em programas de TV. Pedro Cardoso, muita gente lembra de A Grande Família, o Agostinho Carrara e também da TV Pirata. Ele, quando deixou A Grande Família, apresentou vários projetos à TV Globo, mas o Plim Plim recusou tudo. Hoje, mora em Portugal, se dedica ao teatro e não fala em fazer novelas na TV brasileira. Tem também nessa história Rafael Portugal, que sempre foi humorista e também participou do Domingão com Hulk e do Big Brother Brasil. A Globo convidou ele para algumas novelas, mas ele sempre disse não. Disse que gastaria muito tempo, levaria muito tempo, um ano, dez meses, e assim preferia se dedicar ao cinema e algumas séries. Rosana Garcia fez sucesso como Narizinho, no sítio do Pica-Pau Amarelo, lá nos anos 1980. Impressou seu talento para O Primeiro Amor, O Sexo dos Anjos, O Semideus, mas hoje se dedica a preparar novos atores para novelas da TV Globo. Nunca mais, pelo menos há mais de dez anos, não retornou a novelas do Plim Plim. Selton Mello, muita gente lembra mais dele em O Alto da Compadecida, por que não A Cura? Nos Tempos do Imperador, foi seu último trabalho na Globo em novelas, na época da pandemia. Mas ele sempre preferiu atuar no cinema, fazer séries e não ter trabalhos longos. Muita gente diz que talvez pela pandemia ele tenha aceitado esse papel. Sônia Braga fez muito sucesso na Globo em Dancing Days. Muita gente lembra de Gabriela, um eterno sucesso. Recentemente ela processou a Globo por direitos de imagens em várias novelas reprisadas e perdeu. Muita gente diz que por isso acha difícil vê-la em novelas do Plim Plim. E você, o que é que acha? Chegamos então a Suzana Werner, que fez muito, mas muito sucesso quando participou do seriado Malhação, lá no final dos anos 90. Também fez algumas participações em novelas, mas deixou a TV quando se casou com o goleiro do Flamengo, Júlio César. Bom, o casamento foi, voltou, mas ela não voltou mais a fazer novelas na TV. Chegamos então a Thalia, que estreou na TV mexicana em 15 anos. Depois foi um grande sucesso, Marimar, Maria Mercedes e Maria do Bairro, as três Marias que conquistaram o mundo. Sua última novela foi em 99, Rosalinda, de lá pra cá, ela só se dedicou a música e algumas aparições em programas de TV, filmes e séries. Pra encerrar, Thalma de Freitas, que foi um grande sucesso na TV quando participou de Laços de Família em 2001. Pois é, muita gente adorou ela na TV, tanto que ela voltou a Cubana Khan, Danos nas Nuvens, O Clone, Começar de Novo, depois abandonou a TV no final dos anos 2000 e não voltou mais. E aí, qual deles fez falta pra você? Não se esquece, se inscreve no canal, aperta no sininho, deixa o seu recado, reclama ou deixa a sua sugestão, bloco social.